A CIDADE NO BRASIL 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 De Márcio Não, seu tio também é primo? Primo de Márcio Brasil São todos quase músicos na família Extraordinários músicos brasileiros E ele foi escolhido Imagina, para tocar com essa turma Foi difícil o teste Que maravilha, hein? A gente não é você no ídolos Mas para ele entrar na turma Ele é um novatinho É um pivetinho Não foi fácil Já veio com ISO 5009 Foi, já chegou com padrão Bom, depois de apresentar Com essa pompa toda Da realeza londrina Vamos tocar o que, Daniela? Para a pessoa Que aqui a gente tem que mostrar Que é verdade Falar, falar uma coisa Agora vamos ver Se tudo isso, de fato A responsa subiu três degraus Pois é Mas ele vai ter que tocar agora Um cavaquinho na guitarra Então não é bem uma guitarra Não é bem o que o Jimmy Faria na guitarra Mas ele gostaria de aprender A tocar assim Então, eu ia falar isso Ele adora cavaquinho também? Adora, mas não tem isso aí Isso é o Carnaval do Rio, né? Sempre está Sim, mas espera aí Então ele vai cansar dessa música Não, mas a pergunta é outra O Jimmy Page, pô Maravilhoso, reverências Mas se der um cavaquinho para ele Para tocar aqui com a nossa turma Vai sair o som? Fala de verdade Vai, vai sair Então manda, manda Vai, vai sair Vai sair Então vamos lá Quero ver o mundo sambar Meu sonho O samba é meu chum Meu hino nacional Minha forma de oração Meu carnaval O samba é meu chum Meu hino nacional Minha forma de oração Meu carnaval Quero ver o mundo sambar Seja aqui, seja lá Ver o samba no pé do Japão Quero ver o mundo sambar Seja aqui, seja lá Ver o samba no pé do francês Quero ver o mundo sambar Seja aqui, seja lá Ver o samba no pé do alemão Quero ver o mundo sambar Seja aqui, seja lá Ver o samba no pé português O samba é meu chum Meu hino nacional Minha forma de oração Meu carnaval O samba é meu chum Meu hino nacional Minha forma de oração Meu carnaval Todo mundo na palma da mão Com os pés arrastando no chão Todo mundo, todo mundo Todo mundo na palma da mão Com os pés arrastando no chão Diz O samba é meu chum Meu hino nacional Minha forma de oração Meu carnaval Diz Quero ver o mundo sambar Seja aqui, seja lá Ver o samba no pé do Japão Japão é Quero ver o mundo sambar Seja aqui, seja lá Seja aqui, seja lá Ver o samba no pé do francês Quero ver o mundo sambar Seja aqui, seja lá Ver o samba no pé do alemão Do alemão, bitê Quero ver o mundo sambar Seja aqui, seja lá Ver o samba no pé português O samba é meu chum Meu hino nacional Minha forma de oração Meu carnaval O samba é meu chum Meu hino nacional Minha forma de oração Meu carnaval Quero ver o mundo sambar Quero ver o mundo sambar Samba, sambar Quero ver o mundo sambar Samba, samba, hey Quero ver o mundo sambar Que coisa espetacular, viu? Ó, vocês... Sem percussão, hein? Sem tamborim. Não é fácil, eu estava aqui... Eu sempre ouvi os discos da Daniela, ficava assim, maravilhado com várias interpretações dela, mas eu sempre enxergava aquele sorriso aqui, e é impressionante, assim. Ela canta, ela canta sempre sorrindo, sempre com muita alegria, com muita vontade, com prazer imenso. Parece que você se torna um turbilhão de alegrias quando está cantando, é muito legal isso. É a alegria que eu preciso, não é, Marcos? É muito legal isso. A música é a minha salvação. Porque é totalmente diferente de ser afinada, de interpretar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? É o prazer, a entrega. É essa coisa de prazer, né? Como tudo na vida que a gente faz com prazer, a tendência é dar certo, é espetacular o seu prazer. Obrigada. Te ver aqui de perto cantando assim, viu? Ale Maria, você sabe que quando eu demoro um pouquinho de fazer shows, que eu estou preparando alguma coisa, que eu estou no processo criativo, eu não percebo o quanto eu sinto falta do palco. E quando eu chego no palco, e às vezes eu... Aí, como eu perdi um pouquinho o condicionamento, passa assim um meizinho, 15 dias, né? Condicionamento de espírito, né? Aí eu chego lá, aquela multidão, não sei o quê, eu vou entrando mais tranquila. Não é não? Aí César diz, não adianta. Quando dá 15, 20 minutos de show, eu já sou a moleca de novo no palco, já estou lá entregue. E eu começo a improvisar, aí vira rock and roll. A gente já fez vários purpurris no palco, né? Ultimamente, eu já lembrei dos anos 80, quando eu comecei a cantar no trio, que eu era menina, que a gente só cantava rock. Eu comecei a lembrar um monte de coisa que veio à cabeça. Os meninos não tinham a menor ideia, mas como todo mundo é mais ou menos da mesma faixa, ele é mais novo do que eu, mas César é mais velho um pouquinho, a gente já conhece tudo. Aí os meninos vão embora. Quando um não sabe, se olham assim, lá vai. Então, eu fiz purpurri misturando Marina, Lobão, Legião, muito de coisa. E aí, depende do clima que está, o show vai demorando. Quando eu vejo, eu digo assim, o show foi duas horas? Não, três, Daniela. Digo, gente, eu estou abusando. Isso aqui está parecendo saída de trio. Estou de cor, Daniela. Também sem passar. Eu tenho um repertório. A senhora só vai olhando e vamos indo. Nós temos um repertório enorme. A gente ainda não tem ideia de quantas músicas a gente sabe de cor, né? Pô, mas isso é de... Muitas músicas, todos os discos, praticamente. A gente, olha, os meninos, às vezes, a gente encontrou no Carnaval com o Milton Nascimento. E eu mandei o microfone para ele. E dei um toque, assim, a banda disse, olha, Milton está aí. Aí Milton pegou o microfone e eu disse, Milton, o que é que você quer cantar? Aí ele fez, ele fez, Paulo e Bebeto. Aí deu tom. Não contou dois tempos, os músicos mal se olharam. Um, dois, três e pá! Tocaram o arranjo inteiro de Paulo e Bebeto. Depois de Canção da América, depois de Maria, Maria, Fé, Seca, Faca, Molada. Eu cantei tudo, porque eu sabia o revertório todo. Com o Milton, quer dizer, algumas das músicas, eu deixei ele cantar. Depois ele me chamou, eu comecei a cantar com ele as canções, eu fazia um vocalzinho muito ali, respeitando a honra de tê-lo ali no Carnaval. Virou uma praça de MPB, Milton foi pedindo música, é assim com o Gil, é assim com o Caetano, é assim com o Seu Jorge, é assim com o Gal, que chegou outro dia. Então, lá dizem a música e os meninos saem tocando. Eu mesma fico assim, me surpreendo, eu digo, parabéns, vocês me surpreendem a cada dia, eu fico louca. Mas é muito legal essa base de MPB que a gente tem e de música estrangeira também, de rock, de tudo. E saber, né, a segurança, né, saber que você tem o alicerce embaixo que vai suportar qualquer coisa. Esse aqui faz Beethoven na guitarra, toda hora eu digo para ele, toque aí a quinta sinfonia, ele, poxa, você não me preparou, mas eu adoro. Então vai tocar um pedacinho já, já, Itamina, aqui. Daqui a pouco ele vai fazer a quinta sinfonia de Beethoven, um trecho, um trecho. A Daniela cita aqui, aí quem está lá em casa fala, pô, e aí faz aí, ó. Vai lá, pô, para quem está lá em casa, faça aí um pedacinho, vai. Vai lá, pô, para quem está lá em casa. Vai lá, pô, para quem está lá em casa, faça aí um pedacinho, vai. Porque César, eu sei. César toca qualquer melodia no baixo, né, ele faz qualquer baixo virar um fretless. Você está falando em fretless, você usou no Primeira Vista? Ah, eu não me lembro, a gente tocou com fretless, não. Primeira Vista? Não, Primeira Vista. Não, Primeira Vista não é fretless. Não, não, não. Você sabe que eu estava andando de carro? A gente fez algumas outras canções de talvez A Bossa, Sou Você. Sou Você, é o fretless. Que eu adoro, eu adoro. Cidade na luz, que eu regravei. Mas eu estava falando do Primeira Vista e eu estava andando de carro e começou a tocar aquela música linda, uma interpretação linda, foi uma das coisas que me marcou. E aí, depois que eu vim conhecer Chico César por Tua Causa, eu falei, nossa, que letra, que espetáculo. Mas, obviamente, você ali como poetisa única no rádio, né, adentrando para o meu carro sem pedir licença, mas muito bem-vinda. Visitando sem avisar, né? Nossa, mas eu achei, assim, uma coisa espetacular, assim, a forma com que você colocou o que ele realmente quis dizer. É, mas sabe o que é que acontece com aquela canção? É uma melodia, é de uma dobreza. Que não há como deixá-la passar por mim sem que ela seja expressada com a mesma beleza. Porque quando eu ouvi essa música pela primeira vez, eu chorei. A Vânia, minha irmã, Vânia Abreu, cantora, me mostrou. Eu conheci a Vânia. É, que maravilhosa. Fez alguns trabalhos ótimos aqui em São Paulo também. É, ela é maravilhosa e mostrou a canção. Eu era um São João, engraçado do Nordeste. Eu saí do São João, fui-me embora pra casa e disse, eu tenho que gravar essa música imediatamente. Nossa. Foi a primeira música gravada do Feijão com Arroz, né? Engraçado que a gente gravou... Que foi um marco na tua vida também, né? É, foi, foi maravilhoso. E a música foi pra novela numa gravação de ensaio. E tinha caído uma chave. Não sei se vocês lembram, no meio da música tem um negócio assim... Tinha um percussionista amigo nosso, Ivão Alves, maravilhoso, que ele bota uma chave de... Chave como é de rosto? Chave de boca. Chave de boca em cima do tambor. E aí ele fica batendo e ela balança e faz... Tá, 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 tá. Tá, 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 né? Numa das horas a chave caiu no chão. A gente tava ensaiando. Depois, a música foi pro ar, assim, eu mandei pra Máriozinho Rocha, lá, e ele voltou na novela com aquela gravação tosca que a gente fez. E tocou, assim, na novela e foi pra o disco da Ação Livre, assim. Aí o que aconteceu? Depois eu tive que gravar de novo, gravar de verdade. Foi um trabalho pra repetir aquela queda daquela chave, foi tal, bate nessa chave, não cai. Bate, bate, bate. Fora toda a sutileza do que a gente tinha feito no ensaio, que a gente teve que ficar ali, ó, vivenciando pra repetir. Foi muito interessante. Mas com a sutileza dessa música, qualquer barulho virou som, né? É verdade. De fato, foi isso, né? É verdade, é verdade. E dá pra fazer, ó. Verdade, produtor. É pra falar pela língua. Então, porque é fato, tem protus, hoje todo mundo conhece, né? Qualquer galinha que canta um pouco mais alto, ou galo que canta mais alto, a gente afina, e tal. Mas, o talento não adianta, entendeu? Não é o afinar. As pessoas não entendem, às vezes, isso, Daniela. Não é o afinar. É o cantar. Não é o perfeito, né? Que o perfeito, às vezes, não emociona. Eu sempre falo o seguinte, não que seja legal desafinar, não é isso? Mas entre ser emocional, um pouco desafinado e absolutamente correto, muito certinho, eu prefiro emocional desafinado. Lógico, lógico. E isso é fato, que às vezes a pessoa, não é que desafina, sai um pouco, pede licença um pouco da linha melódica pra voltar. Aí vem o intérprete, né, Marcos? E pela emoção que ela tá sentindo ali. Você sabe, quando eu fiz esse DVD agora, nós nos vimos na frente de uma multidão, um réveillon mais importante do Brasil, com a responsabilidade de gravarmos um DVD, e eu ainda tinha que apresentar os Jogos Olímpicos, no meio, né, virar apresentadora, que me deram essa honra, mas essa é a responsabilidade no meio do DVD. Esse aqui, né? É, o DVD Canibalha, que foi feito na praia de Copacabana. E aí era uma multidão, eram quase 200 pessoas, mais de 200 pessoas trabalhando no DVD pra aquilo acontecer. Eu não podia errar. Eu disse à turma, se errar, a gente vai tirar do show, do disco, porque eu não vou parar. Ainda briguei com o produtor que me mandou repetir Rapunzel. Eu disse, não vou repetir na hora. Eu disse, não vou repetir. Aí tem que repetir, tem que repetir. Ainda parei pra reclamar. Aí eu repeti Rapunzel, eu disse, só vou repetir porque o povo adora essa música, porque eu resolvi privilegiar o show. E sabe a coisa mais linda? Quando eu ouvi o áudio do DVD, né, que virou o CD, eu chorei emocionada. Eu disse, ai, tá emocionante, é só o que interessa. É só o que interessa. Isso é tudo. É? Tá lindo. Eu não fiquei preocupada com qualquer erro, com qualquer coisa que tivesse acontecido, porque a emoção tava ali. Então o resto se resolvia. O resto a gente dava uma lapidadinha, melhorava alguma coisa, não precisamos fazer nada demais pra o DVD ter vida. Entendeu? Isso. Às vezes essa coisa do Pro Tools mesmo é uma preocupação, porque você quantiza muito. Pra esse disco, pro disco que deu origem a esse DVD, o Canibalha, tem músicas que tem mais de 100 sessões de Pro Tools. Sabe o que é isso, gente? Significa que você trabalhou naquela música mais de 100 dias durante várias horas. Então, pra uma música. Os meus discos, normalmente, são dois anos de produção. O Feijão com Arroz foram um ano e meio só de pré-produção. Com mais de 10 bandas diferentes. Tocando, fazendo laboratório. Tem uma música, Vulcão da Liberdade, que é do meu segundo disco. A gente fez 25 ensaios pra compor o arranjo, porque eu trago da dança essa experiência de composição coletiva, de arranjo coletivo, né, César? Às vezes você fala assim, Daniela, você me enlouquece. Ela é mega exigente? Uma delícia. Mega, né? Você acha, você acha? Bom, bom. Eu vou perguntando, eles vão respondendo. Eu sou exigente, mas, na verdade, é no sentido musical, não é, César? É de conseguir que aquela mágica aconteça. A mágica pode acontecer num ensaio ou dois. Às vezes não acontece, às vezes a gente tem que desistir de uma música, porque fica ali se batendo. Às vezes tá todo mundo alegre, porque a gente achou o mote principal da música. O resto fica fácil resolver, né? Claro. Seja com computador. Aí eu parei de fazer tantos laboratórios com os músicos e comecei a trabalhar em cima do computador. Tipo, chamando cada um e cada um contribuía, faz sua criatividade, sua criação a partir de alguma coisa. Mas já endurece. Já endurece porque você não tem um groove. Eu adoro James Brown, sabe? Eu adoro aquela coisa do improviso, do sentimento, da música que não é pensada, né? Que é muito mais intuitiva, que você jamais faria aquilo de novo, né? E várias vezes acontece isso no show, né? Porque, de fato, eu acho legal, óbvio, a tecnologia, né? Tá aí pra nos servir. Mas nunca vai substituir o ser humano, nem o intérprete, nem o artista, nem nada, por um simples fato. Computador não respira e não suspira. Não sente. Que, de fato, são as coisas que vendem a música. Não ama. A música é intocável. Não tem raiva. Por isso é mágica. Ele tem raiva de vez em quando, porque sempre dá três horas da manhã e o computador resolve parar. Mas aí a gente já sabe que é a hora que ele se zanga. E a gente beija ele quando ele para, a gente tá lá gravando, isso é o maior grupo. Né? César também tem estúdio, ele fica assim, não, pelo amor de Deus, meu amor. Tocando lá, todos concentrados lá. Porque a gente acha que é energia, que ele às vezes para, né? Eu acho que é pra gente voltar amanhã, porque hoje essa sessão não vai rolar, sabe? É, coisa. Fica um negócio, porque tudo é emoção, né? Tudo, tudo na vida é emoção. Mas se a coisa pegar e estiver muito bom, a gente grava em qualquer coisa. Agora a gente já tem elemento, a gente vive cheio de ai tudo, que grava tudo, né? Escuta, mas nós vamos fazer a primeira vista? Ah, é? Não é muito não, mas você quer, eu faço. Você vai fazer iluminado. Pelo menos um pedacinho, um pedacinho. Que é tão linda quanto a primeira vista. Não, vamos fazer a primeira vista iluminado? Vamos. Vem. Aí. Fazer um pedacinho das duas. Fazer um pedacinho das duas. Quando chegou carta abri Quando ouvi prince dancei Quando o olho brilhou entendi Quando criei asas voei Quando me chamou eu vim Quando dei por mim estava aqui Quando lhe achei me perdi Quando vi você me apaixonei Amara, desai, eu soiei Desai, desai, a inga doã Amara, desai, eu soiei Desai, desai, a inga doã A inga doã Eu já vi de tanto jeito essa música Vi o meu sentido confundido e iluminado Vi o sol em luará quando vi você Vi a tarde inteira, sexta-feira, o feriado E esperando o amor chegar e trazer você Você chegou querendo Tudo que o tempo não te deu E o que levou de você Sem saber que você já sou eu Agora não entendo Agora não entendo O meu relógio, o amor tirou Mas sei que o meu coração Tá batendo mais forte Porque você chegou Vi o meu sentido confundido e iluminado Vi o sol em luará quando vi você Você, você Vi a tarde inteira, sexta-feira, o feriado E esperando o amor chegar e trazer você Você, você chegou querendo Tudo que o tempo não te deu E o que levou E o que levou de você E o que levou de você Sem saber que você já sou eu Agora não entendo O meu relógio, o amor tirou Mas sei que o meu coração Tá batendo mais forte Só porque você chegou Chegou Só porque você chegou Porque você chegou Só porque você chegou Só porque você Chegou É Ó, o Entrevista Recor a Música Vai sair por intervalo rapidinho E você vai ficar aí com esse sorriso Estampado na boca Ouvindo Daniela Meclo A gente volta já já Olha o show, Magalhães É no Rio de Janeiro O velho comunista se alençou A curva do robô do meu amor O brilho do meu canto Tem o tom e a expressão da minha cor Vermelho A cor do meu barco Que tem o toque Tem o som da minha voz Vermelho, vermelhasse Vermelhoso, vermelhante Vermelhão Vai pra ver ela cantando Que emoção O velho comunista se alençou A curva do robô do meu amor O brilho do meu canto Tem o tom e a expressão da minha voz É o coração 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 Tudo é garantido Após a luz avermelhar Tudo é garantido Após o sol vermelhecer Vermelhou O curral Estamos de volta No Entrevista Record Música Com a Daniela Mercury Trazendo os ritmos do mundo inteiro Porque ela é dona de todos os ritmos Eu quero ser Eu quero ser Ela canta romântico bem Canta xé bem Canta samba bem Canta jazz bem Todo mundo sabe Enfim A gente foi pra Cabo Verde A gente foi pra Cabo Verde Eu tive a chance de gravar A Sara Tavares E as Mornas Os Funanais Gravamos o Coduro de Angola A gente também vai Se apropriando de ritmos Foi convidada A gravar o DVD Do Circo de Soleil Como é que foi isso? Cantei com o Eni Morricone Também A Hariapa No disco de homenagem A Eni Morricone Com a Grandes Grandes nomes Da música do mundo E aí cada hora Me vem uma novidade Na época que eu tava Também ensaiando Pra cantar no Vaticano Foi uma das coisas Mais estranhas Que eu já recebi De arranjos De um arranjo De câmera Muito difícil Muito troncho As harmonias Muito incomuns Foram meses ensaiando E o que você ia cantar lá? Olha, eu não me lembro Mas era uma Uma canção italiana Uma canção É Obviamente Sacra Mas feita por um arranjo Por um maestro de lá E era uma construção Assim Muito incomum Assim E Eu quase desisto Quando eu ouvia a música Eu disse Meu Deus Eu não vou conseguir dar certo Não vou conseguir fazer isso No Circo de Soleil Era uma música De linguagem imaginária Que também Quando eu ouvia o que você ia dizer russo O que é isso? E era uma linguagem imaginária Entrava a cantora de ópera comigo Aí entrava a interferência de outros músicos Aí voltava em outro trecho Construções assim, comuns, né? Porque não são canções normais Com arranjos Começam no fim Improvisação, especial ABC Aquela coisa que todo mundo sabe no karaokê Não São coisas Estruturas de músicas Muito complicadas Mas é engraçado Que quando você presencia o espetáculo Você que já teve a oportunidade de assistir Como combina, né? Realmente é uma É uma aula de magia mesmo É lindo O Circo de Soleil Foi uma experiência linda E eles cantando Silêncio do som E a flor da E a cor da noite O silêncio do som E a cor da noite Eles dançando capoeira E fazendo samba reggae É, coisa boa Eles gravaram samba reggae, né? É um samba reggae nervosinho Assim, eletrônico Mas de um bom gosto Eles têm um bom gosto Musical também E a turma muito relax Todo mundo muito solto Assim, fomos eu e o Sonodú Depois, quando eu cantei também Com o Paul McCartney Que cada um cantava Um pedacinho de Lerbi E o Sonodú Me deu um nó Não, mas ela fala Você vê que ela nem para Para falar, né? Não, e aí Quando eu cantei com o Paul McCartney E aí estava ali E estava Não, é porque Lerbi É uma canção simples, né? Sim, mas cantar com o McCartney Não é tão simples assim Pelo menos Lerbi, Lerbi, Lerbi Lerbi Aí, e cada um cantava Cada um cantava uma frase, né? Eu, a Nasteja A Natália Embrulha O próprio O Iclef Que participou comigo Desses meus discos O Iclef Dink Que era do Food E aí o Sonodú Entrou quebrando tudo Da minha frente Africano Cantando lindo Mas invertendo o tempo Aí que eu fui entrar Fiquei nervosa Quase me ferro Entrei tremendo Assim Não é possível Para cantar uma frase Lerbi Aí eu cheguei para ele E disse Poxa Cantar depois de Africano Não dá certo não Ele se acabou de rir Porque ele percebeu Que ele largou para mim Ele construiu a frase dele Com outra divisão Eu não estava esperando por aquilo A gente não ensaiou Ah, não teve? Era Não, não teve ensaio Era Põe uma carta no piano Cantava no começo da música Depois a gente ia se metendo Cantando com ele Então já Chega lá Não tem conversa não É É papo Meu amigo Você veio para quê? Todo mundo profissa Todo mundo lê partitura Eu não leio partitura Porque eu não tive chance De estudar música Teoria musical No começo da vida E aí Fico agoniada, né? Mas não importa O que importa é ter ouvido, né? Ter ouvido e fazer a aprendendoção Às vezes você lê a partitura E não ter ouvido, né? É, a partitura Quando eu vejo Armandinho Grandes músicos Que a gente tem Que não sabem ler Não sabem nem que tom estão E são músicos internacionais espetaculares E quem ensina os grandes métodos? Quer dizer, eu tenho uma base de partitura Mas eu não consigo ler rápido Ah, sim, claro Eu sei identificar Nas notas Toquei piano um pouco Sei o que é tudo na partitura Mas não consigo ler rápido Não tenho prática de fazer solfejo Mas no contexto maior Música é pintura E quem ensina a pessoa a pintar? É, você tem que dominar técnicamente É dom Música é pintura Você tem que saber chegar onde é necessário chegar Seja ultimamente Não, estamos aqui colocando que não tem que estudar Então, lógico, é maravilhoso, é lindo É como você não saber escrever perfeitamente Ou não saber ler perfeitamente Mas saber falar maravilhosamente Mas tem que ter o dom Tem que ter o dom, adiante Temos que ter o dom, né? Quero mandar um beijo Um beijo para todos os brasileiros Senhora do país Que vivem nesse mundo Tem um turnê nos Estados Unidos No próximo ano Tem um turnê na Europa Em maio Tenho um beijo para todos Feliz Natal Feliz Ano Novo Espero que vocês recebam O Canibale já foi lançado nos Estados Unidos No Canadá Eu fui ao México Mas ainda não chegou no México Por não ter ainda a distribuição Vai chegar em Portugal daqui a pouco Não fiquem ansiosos Porque eu já apresentei Fim show para 550 mil pessoas De Canibale Só em Portugal ano passado Que maravilha Então eles viram ao vivo o show Mas esse show está implementado O meu site Que vocês vão acompanhar Tudo que eu vou fazer por agora Carnaval vai ser quente Eu vou estar com vocês Alimentando assim Essa alma brasileira de vocês O tempo todo E esse disco Vai fazê-los se emocionar muito Todo mundo de vários lugares do Brasil, né? Porque esse é um disco Um DVD Que eu estava conversando com o Marcos aqui Que parece que o Brasil É muito menor do que é Porque as pessoas Ouvir vermelho Que vocês ouviram o trechinho O Centro Cantado em Copacabana E a multidão Dois milhões de pessoas Cantando Quase tirando A gente do microfone Porque não precisávamos cantar De tanta gente que cantava Foi maravilhoso Você via que Manaus e Rio de Janeiro Não estavam tão longe Quando eu cantava É Pérola Negra Que é aquele Aquela cidade inteira Preta O Brasil O Brasil preto todo E todos os turistas E todas as pessoas As pessoas enlouquecidas E cantando a cidade E dezenas de outras canções Fazendo essas misturas de Brasil Os meninos do Afro Reg Lindas Os meninos da Didá Lindas Unidos da Tijuca Cantando O samba É meu chão Comigo E o Rio de Janeiro Vibrando Era uma baiana Cantando com os cariocas E a gente já nem sabia Mais onde a gente era Não importava Porque a gente era brasileiro Com a mesma paixão Com a mesma relação Com o samba Todo mundo da mesma família E vocês são da mesma família É isso que vocês vão ver Nesse DVD Uma família só Com muitas mais coisas Que eu teria que fazer Para apresentar o Brasil Como um todo Porque o Brasil É de uma diversidade Uma riqueza Que a gente tem que agradecer Todos os dias Porque a gente vai poder Se inspirar por muitos Muitos anos e séculos Na diversidade Da cultura popular brasileira Mas esse já é uma Já é uma demonstração De como a gente É uma família só Depois dessas palavras Lindas, maravilhosas Da Daniela Eu sei que o seu coraçãozinho Ficou apertado aí Você que está Na Record Internacional Mas só pelas palavras dela Você já deu Para você passar Um livro na sua cabeça Do Rio de Janeiro De São Paulo Da Bahia De Salvador Do Acre Enfim Desse Brasilzão De meu Deus Maravilhoso Manaus E tudo mais Quem gosta dos bois Você sabe que tem Boi de norte a sul do país A cultura popular Lá em Florianópolis Tem o boi do mamão Então tem gente De norte a sul do país Por causa da cultura Popular Vinda também relacionada Ao campo Agricultura E o Brasil Já se industrializou Mas os bois Continuaram no nosso folclore É coisa boa Eu acho que é o boi Dos açores lá Dos açores Açoreanos Perto Ou pelo menos próximo Como eu falei para vocês Para estar aqui Com a Daniela Tem que ter uns cinco programas Já estamos chegando No final do programa Eu sei que você queria mais Mas a Daniela vai voltar Não parei Mas já passamos uma hora Aqui Marcos disse que vai lá Para o carnaval Eu vou fazer uma ópera De carnaval Vou sair na Portela Esse ano Para os cariocas Que estão no mundo E eu vou ver E no meu triatlo Para presenciar Essa ópera Em homenagem A Jorge Amado Gente Jorge Amado Está fazendo Cinco anos Aí nós vamos tirar o chapéu Revenenciar Coeta maravilhoso Espetacular Que representa o nosso país Quando eu me parece Eu não atinava em nada Hoje eu sou Gabriela Gabriela e meus camaradas Mas a gente vai sair Gente Lógico Vamos me despedir de você Mas a gente vai sair Com uma música aqui Do novo DVD Da Daniela Que a Daniela vai falar Qual que a gente vai fazer Daniela Olha Fiquei Vocês querem ouvir De Feliz Natal Feliz Natal Brasileiro Essa canção Que eu cantei Lá em 92 Tentando mostrar Para o Brasil Um Brasil Que nem todo mundo via Um Brasil Que eu acreditava Era o Brasil das massas O Brasil dos pretos O Brasil do Samba O Brasil do Samba Reg E hoje a gente vive Um Brasil de agora Vocês que estão fora Podem voltar para a sua terra Os nordestinos Podem voltar para casa E isso me emociona Profundamente Porque a gente pode Viver no país Que a gente ama Então essa canção É a canção De afirmação Desse país Que eu amo tanto E como que chama? Ninguém conhece muito Mas eu vou cantar E acho que vocês Vão se lembrar Olha gente Nós vamos Nós vamos encerrar aqui A entrevista Record Música Com uma surpresa Maravilhosa Para você aí Que esse ano Feliz Natal Exatamente Um Feliz Natal Que esse ano Seja espetacular Quem agradece sou eu A sua presença aqui Viu meu amor De novo Beijo a mão na Daniela aqui Representando um beijo Em todos vocês aí Da Record Internacional E da Record News Record News Jornalismo 24 horas De plantão Daniela Mercury A surpresa de Natal Alegria A brasilidade Marcos vai até levantar hoje A equipe toda aqui da Record Mandando um beijo pra vocês Feliz ano novo Tô lá em Aracaju Tô lá em Salvador Tô com vocês A cor dessa cidade Sou meu O canto dessa cidade É meu A cor dessa cidade Sou meu O canto dessa cidade É meu Vocês que tão em casa Vamos festejar o Natal tropical O gueto, a rua, a fé Eu vou andando a pé Pela cidade Bonita O toque do afoxé E a força de onde vem Ninguém explica Porque Record Ela é bonita O gueto, a rua, a fé Eu vou andando a pé Pela cidade Bonita O toque do afoxé Batendo palma E a força de onde vem Ninguém explica Vamos embora Ela é bonita Verdadeiro amor Você vai onde eu vou Verdadeiro amor Você vai onde eu vou Quem é negão levanta a mão Não diga que não me quer Não diga que não quer mais Eu sou o silêncio da noite O sol da manhã Samba, reggae, dolô, dué Mil voltas do mundo tem Mas sem o ponto final Eu sou o primeiro que canta Feliz Natal Oh, oh, oh Verdadeiro amor Oh, oh, oh Você vai onde eu vou, feliz, feliz tudo Verdadeiro amor, alegria Você vai onde eu vou, pulando comigo, bora A cor dessa cidade sou eu, bora mais O canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade, bora Sou eu, o canto dessa cidade é meu Feliz Brasil pra nós Esse ano seja ainda melhor Paz, prosperidade, ética, honestidade Amor, obrigada Beijo, beijo do Brasil Que a gente acredita